Nós temos um programa, que é o Opera Paraíba, que visa acabar com a fila da vergonha, que é a fila de pessoas que esperam cirurgias eletivas durante, às vezes, um, dois anos para fazer essa cirurgia. A pandemia tem atrapalhado isso, mas muitas vezes se faz necessário quando há um aumento de demanda de determinado segmento, como foi o caso de Patos, em que houve um aumento na demanda dos últimos dias para cirurgias ortopédicas. E aí, nós fizemos esse mutirão, que atingiu 26 pacientes que estavam aí no início do mês precisando dessas cirurgias. Então, os especialistas da unidade de saúde acreditam que isso é um reflexo dessa retomada do crescimento, do ritmo normal das atividades e que começam a acontecer acidentes de trânsito. A semana passada, nós tivemos, inclusive, a oportunidade de apresentar ao ministro da Saúde um projeto sobre trauma, para que a gente possa tornar a Paraíba o espaço de um projeto piloto, exatamente na direção daquilo que a ONU estabelece, que até o ano de 2030 reduziu em 50% o número de óbitos por trauma. E nós queremos ser um Estado que pode, pela sua infraestrutura já montada, ser objeto desse projeto piloto, que depois poderá ser utilizado em qualquer Estado do Brasil. Nós estamos trabalhando para isso e esse mutirão que aconteceu em Paço vai, logicamente, nessa direção. Tchau! Tchau!